Então meus irmãos, minhas irmãs, aquilo que nós professamos na igreja é fé que vem passando, vem se alimentando do mesmo alimento espiritual, no poder do Espírito Santo, desde Jesus Cristo até a consumação dos séculos. Também isso quem falou foi Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não estou preocupado, eu não estou achando que o Big Brother Brasil, que a nova era vai vencer a igreja. Deus o livre e guarde. Eu sei que eles não nos vencerão, porque eu e você estamos na igreja de Jesus. Mas o problema meu irmão e minha irmã, é que mesmo não sendo vencedores, eles estão fazendo um estrago grande demais, infelizmente. Alguns desses estragos são irreversíveis. Infelizmente, retoma o exemplo que eu dei. Aquelas pessoas da Europa, da América, que estavam lá na Tailândia fazendo turismo sexual e foram tomados pela onda, infelizmente se perderam. E não tem mais nada o que fazer por eles, nada. Porque o catecismo afirma, a pessoa que morre em pecado mortal vai imediatamente para o fogo do inferno e nunca mais sai. Não tem o que fazer. Mas por aqueles que ainda não caíram nesse abismo, temos o que fazer. Amém. Amém.